Começamos por informar que a procura dos cuidados da saúde para orientação e estilos de vida mais saudáveis no sentido de os serviços da saúde atuarem na prevenção, constitui um dos desafios para garantir a melhoria na prestação dos cuidados da saúde para as crianças e adolescentes. Em Cabo Verde, avança a coordenadora do Programa Nacional da Saúde do Adolescente. A população cabo-verdeana tem a tendência de procurar saúde quando há doença, afirma a coordenadora do Programa Nacional da Saúde do Adolescente, adiantando que precisam de mais proximidade para atuarem na prevenção. De realmente dirigirem-se aos cuidados de saúde para orientação e para estilos de vida mais saudáveis. Nós sabemos que ainda a nossa população procura quando há doença, mas precisamos dessa proximidade com as nossas populações no sentido de atuarmos na prevenção, a promoção de saúde e na prevenção. Então precisamos de trazer esses grupos, as suas famílias, no sentido dessa responsabilização, esse autocuidado. Essa declaração foi feita à margem da socialização do Plano Estratégico Nacional para a Saúde Integral da Criança e do Adolescente 2023-2026 e do Protocolo de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente nos cuidados primários, cujo objetivo é recolher subsídios e validação visando a apropriação pelos diferentes intervenientes e a devida implementação na prática dos referidos instrumentos de grande valia para o Serviço Nacional de Saúde. O plano estratégico, desde uma análise da situação da criança e do adolescente em Cabo Verde, temos as metas, uma visão para o plano, que é exatamente proteger e promover a saúde e o bem-estar da criança e do adolescente em Cabo Verde e temos os objetivos estratégicos que vão no sentido de discutirmos aqui, junto com todos os parceiros, para termos um plano bem real e que vá realmente de encontro a essas necessidades. Os objetivos desse plano vão no sentido de promover e proteger a saúde integral da criança e do adolescente, afirma a coordenadora. Também levar à diminuição, redução da morbididade e da mortalidade a nível das crianças e adolescentes, orientar no sentido de terem um estilo de vida, hábitos de vida mais saudáveis, no sentido de prevenirmos desde as doenças não transmissíveis. A mesma referiu sobre algumas questões que querem trabalhar, principalmente a questão do consumo de álcool e outras drogas, prevenção da gravidez na adolescência e trabalhar com as famílias, no sentido de haver diálogo e uma relação saudável em casa, entre crianças e adolescentes e os seus pais.